Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta sexta-feira, uma massa de ar polar de forte intensidade entra com força sobre o sul do país e derruba as temperaturas sobre a região. Além disso, um ciclone extratropical começa a se afastar da costa da região, mas ainda provoca ventos fortes e o mar fica agitado com risco de ressaca para todo o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Por isso, nessas áreas pode chover a qualquer hora do dia. A previsão indica neve durante a madrugada e pela manhã nas áreas serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há possibilidade de geada em áreas do oeste do Rio Grande do Sul e em grande parte do estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba. Nas demais áreas da região, o sol vai aparecer entre alguma nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de apenas 7 graus, 4 graus em Curitiba. A máxima não vai passar dos 11 graus em Porto Alegre e dos 19 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.